Fausto Castilho, professor emérito da Unicamp, faleceu dia 3 de fevereiro em Campinas. O filósofo, que integrou a Comissão de Planejamento da Unicamp nos anos 60, fundou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Também dirigiu as coleções multilingües de filosofia e estudos de filosofia moderna e contemporânea da editora da Unicamp, além de atuar como tradutor. Professores e a reitoria da universidade reforçam a importância de Fausto Castilho para a instituição. Foi um intelectual de primeira água, foi um filósofo de extraordinária e importância. Os seus estudos sobre Heidegger, os seus estudos sobre Sartre, os seus estudos sobre Descartes, entre outras coisas, o colocam num patamar internacional de grandes pensadores, de grandes filósofos. Desenvolvemos um relacionamento extremamente positivo, afetuoso, respeitoso do ponto de vista intelectual, do ponto de vista acadêmico, de modo que perda do Fausto deixa desde logo um registro de saudade pessoal e certamente de saudade inscrita na instituição pela importância da sua atuação como professor, como pesquisador e como construtor, co-construtor dessa universidade. Eu queria destacar aqui esse aspecto da personalidade acadêmica do professor Fausto, essa questão multifacetada, ele é uma pessoa que discutia com propriedade sobre os mais variados temas da sociedade contemporânea. E todos que o ouviam, o ouviam com absoluta atenção, com absoluta admiração, justamente pelo domínio que ele sempre teve desses múltiplos temas. Portanto, um intelectual completo, um intelectual de perfil insubstituível para a nossa universidade. Em 2014, Castilho doou formalmente seu acervo bibliográfico à Unicamp. São cerca de 10 mil volumes que, em breve, estarão na Biblioteca de Obras Raras da Universidade. A Universidade tem o orgulho de concluir esse processo para fazer com que a biblioteca dele própria, pessoal, venha para nós e que as nossas futuras gerações possam se deleitar, pesquisar, conhecer um pouco daquelas obras que ele tinha lá. Existem obras raríssimas, obras importantes, obras mais recentes. Deixaram a nós uma importante contribuição, uma noção muito valiosa de dedicação à causa pública e também um valor imenso da importância da universidade ser uma instituição viva e que seja capaz de cada vez mais perseguir seus objetivos e os seus fundamentos que originam aquilo que o professor Falso também registrou em alguns dos seus estudos dessa universidade atual.